Vamos lá, mais, mais Vamos lá, mais, mais Deu Pensei que não ia dar, mas deu 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 Próximo Ponto 86 Ela é empolgada Saiu um speedrun quase Só de habilidade Vai Próximo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acabou. 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 Acabou! Acabou! 3 para a conta 1 1, 0, 1 A dor de cabeça 2, 0, 1 Não, você é burro cara, que loucura, como você é burro. Agora, você é burro cara, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura, que loucura. O que é isso? Tchau, tchau. Boa. Não é boa que você não imaginava. Graças a Deus. Os melhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.